A minha sugestão hoje é que você conheça todas as etapas antes de começar a primeira etapa. Porque o conhecimento da etapa seguinte facilita a execução da etapa anterior. Então se você está executando a etapa anterior e não está conseguindo executar, isso é uma coisa que ficou clara para mim ao longo dos anos. O que você deve fazer? Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu estou aqui com o Erico Rocha. E nesse episódio de hoje a gente vai discutir sobre as quatro etapas que te levam à independência. Então vamos lá, recapitulando a independência. O que eu quero dizer em independência? Independência política? Não. Quero dizer quatro tipos de independência. Caderno e caneta. Coloco um F que a gente está prometendo aqui, a gente está falando que é possível. Quando eu falo prometendo, prometendo que é possível. A gente alcançou a nossa liberdade financeira, isso é, se a gente quiser parar de trabalhar para o resto da vida, a gente pode. Vai ver, inclusive, muito bem. Financeira. Isso é você ser independente financeiramente. Depois tem a independência de você ser financeiramente da crise. Eu tenho uns colegas que eram independentes financeiros até que a crise veio. Por quê? Porque alguns dos negócios que davam essa renda passiva para eles dependiam muito do presencial. Nada de errado com isso. Mas a gente está falando de ser independente de financeiro, independente de pandemias. Independente da crise. Você também, a gente está aqui para quem quer ter uma rotina independente. Isso é, você define a hora que você acorda. Você define a hora que você trabalha ou não trabalha. Você define isso. Isso está 100% no seu controle. No momento eu estou aqui por 100% da minha escolha. Eu escolhi esse horário. Eu escolhi estar aqui. Eu podia não estar aqui. É uma escolha, ninguém me força a fazer isso. E é o que é. Então eu tenho independência completamente de rotina. Inclusive eu faço o design dessa rotina para, enfim, me deixar feliz. Basicamente isso. Então vamos lá. E a última independência é geográfica. No momento eu estou em Brasília. Mas podia não estar. Por dois anos eu viajei o mundo enquanto eu fazia isso. Então você trabalha onde você quer trabalhar? Então essas são as independências. Então se a gente tivesse um planeta independência. Se a gente fosse um planeta. Tivesse essas, sei lá, as pessoas que vivessem nesse planeta, tivessem esses quatro tipos. Uma, ó. Uma ou os quatro tipos. Nem todo mundo quer independência geográfica. Nem todo mundo quer independência de rotina. Tudo contrário. Algumas pessoas querem independência de rotina. Nada de errado com isso. Mas se fosse um planeta. E como é que a gente chegaria nesse planeta? Metaforicamente. Através de um, por exemplo, através de um foguete. Através de uma bicicleta você não chega no planeta. Então esse foguete a gente vai chamar de seis em sete. Tem vários jeitos de você chegar nisso aí. De repente é você chegando, ganhando na cena. De repente isso pode acontecer. A gente não ensina a ganhar na cena. A gente ensina a fazer um seis em sete, que é aprender a acumular cem mil reais de faturamento para um negócio em sete dias usando lançamentos de internet. Uau! Então a gente começa a desbravar, né? Cortar algumas camadas dessa cebola, como eu diria assim. Então vamos lá. Você aspira. Se você está aqui, nesse exato momento é porque você aspira uma dessas quatro independências. Se você não aspira, mano... Eu ia falar, vai embora. Aqui é o nosso lugar, né? Você vai perder tempo aqui. Você vai perder tempo aqui. Então não é para você. Aterrissou na live errada, amigo. Vai embora. Ah, Érico, mas eu quero passar no concurso. Cai, quem passa no concurso não é independente financeiro. Ele depende do... Nada de errado com isso. Nossos dois pais são funcionários públicos. Criou a gente. Deu uma vida digna para todo mundo, honesto e tal. Mas não é essa live. É outra live que vocês estão procurando. Ah, definitivamente, a maioria, 99% não tem independência de rotina. Muito menos geográfica. Muito menos independência. Da crise eu acho que ainda tem. Acho que ainda tem essa estabilidade. Então assim... Então o concurseiro não devia estar aqui. Devia estar estudando para o concurso. Nada de errado com isso. Só devia estar fazendo alguma coisa que faz na vida dele. Então você tem que estar nesse sentido. Dentro desse sentido, a gente fala do 6 em 7 como essa ferramenta de acumulação de patrimônio. Então quais são as etapas da construção desse 6 em 7? Lembrando, o 6 em 7 não gera independência financeira. Ele é o caminho para gerar. Por quê? Porque quando você aumenta a sua velocidade de acumulação de patrimônio, as chances são que você vai chegar nesse número de patrimônio que vai gerar eventualmente renda passiva para você para o resto da vida. Um patrimônio acumulado que você possa se sustentar para o resto da vida independente de você levantar o dedo ou não. Não que você não deve levantar. Mas ele aumenta a velocidade de acumulação de patrimônio. Então nessa vida ainda pode ser que você consiga chegar lá. Tem um amigo, um cara que fez... Eu vi recentemente. Esqueci o nome dele. Mas vai estar na semana da independência 6 em 7. A equipe fez um vídeo dele. Ele falava que ele fez 960 mil esse ano. Ele era professor... Ezequiel. Ezequiel, cara. É, 960 mil esse ano. Eu acho que ele era professor universitário e ganhava 3 mil pelo que ele fazia lá. Ele falou que precisava trabalhar 26 anos para acumular o mesmo patrimônio. Na boca dele. Então ele acelerou esse processo. Se ele não gastar mais... Isso é uma escolha dele, né? A gente nunca faz isso. Em teoria ele economizou 26 anos de acumulação de patrimônio na vida dele. Então ele poderia parar por 26 anos. Em teoria, né? O ideal é você fazer uma máquina que você não precisa parar nunca, né? Porque depois o que ele vai fazer depois de 26 anos, né? Dito tudo isso... A gente resolveu criar a criação desse mecanismo, né? Desse foguete. Que metaforicamente leva ao planeta independente em 4 etapas. Por quê? Porque depois da gente ensinar isso várias vezes... A primeira vez a gente fez meio da gente, né? E o mais interessante disso tudo é que essas 4 etapas não estavam claras para mim e para você do começo. Uma dessas etapas estava clara para mim no começo. Então as pessoas pensam só no lançamento. Inclusive ensina a forma. E não é. Então a gente foi agregando isso ao tempo para deixar isso mais claro. E mais eficiente. Então nos últimos 4 ou 5 anos, essa construção do foguete tem sido atualizada constantemente, todo ano. E eu diria que a versão que a gente tem hoje de 2020, ela é hiper vezes mais poderosa. Porque ela não tem só a etapa do lançamento, que vocês vão entender, o foguete precisa ser lançado para ir para o planeta, né? Mas não só isso, mas tem etapas anteriores também, que até nos Estados Unidos essas etapas não são tão bem definidas como são aqui. Porque lá eles têm condições de lançamento diferente. Um mercado diferente. Então foi isso que foi acontecendo. E por que a gente foi atualizando essas etapas? Porque é o seguinte, depois da invenção das mídias sociais, isso é isso que a gente está fazendo aqui agora, nós acabamos no longo prazo sendo pago por São Tomés. Então o que é São Tomé? É no final das contas, no longo prazo, não no curto prazo. No longo prazo, quem sustenta a gente, quem sustenta esse projeto, quem sustenta isso é o São Tomé. Um monte de São Tomé. O que é o São Tomé? São Tomé, como diria minha mãe. Ah, meu filho, eu sou igual São Tomé. Eu só acredito... Vendo. Tomando um isquinho aí, Hugo, olha só. 7h47 da manhã, Hugo. Não, é café, tá? Café de gelado. Você fez ele ou você... É cold brew? Cold brew. Não, eu fiz, eu fiz. Cara, tá bom os cafés da... Você fez com nitrogênio ou com acervo? Acervo. Café da rosa. Ah, café da rosa. Morango. E aí, fala a verdade. Quem você gosta mais, acervo ou nitrogênio? Olha só. Olha, não vou falar isso. Olha, não vai falar ao vivo, não. Não vou me comprometer, não, cara. Mas é um dois com os cafés pra você testar aí na... Em Brasília, pelo menos se você estiver em Brasília. Dito tudo isso, a gente dividiu em quatro etapas. A primeira etapa nunca teve tão clara. Hoje é clara. Porque é o seguinte, eu vou falar as quatro de uma vez. E depois a gente... Só pra dar uma... Mergulha, né? Não vou fazer antecipação, não. A gente vai chamar de clareza. Etapa um, clareza. Escreve aí. Clareza. Dá um apelido pra ela. Ela tem apelido. Apelido é bom, né? Apelido é uma coisa muito louca. Você... Você grava mais o apelido do que o nome. Então vai lá. Roma. Inclusive esse background que tá atrás de mim aqui, que parece Roma, é pura coincidência. E não é muito Roma, não. Tem meio... É meio... Paris, meio europeu. Vou chamar de europeu. Grécia, sei lá. Mas vamos lá, Roma. Então a primeira etapa é Roma. A segunda etapa é audiência. Tá. A terceira etapa é lançamento. E a quarta etapa é a escala. Aviso aos navegantes ou aos pilotos de foguete. A minha sugestão hoje é que você conheça todas as etapas antes de começar a primeira etapa. Por quê? Porque o conhecimento da etapa seguinte facilita a execução da etapa anterior. Não a execução da... É diferente. Eu não tô falando. Não a execução da etapa seguinte facilita a execução da etapa anterior. Não falei isso? Então vamos lá. Escreve aí, ó. O conhecimento... ... ... ... ... ... da etapa seguinte. Como se eu estivesse dando aula, né? Pro meu caderno. Mas aí. Facilita a execução. Então se você está executando a etapa anterior e não tá conseguindo executar, isso é uma coisa que ficou claro pra mim ao longo dos anos. O que você deve fazer? Olha, segundo essa lei que eu tô escrevendo aqui agora pra vocês, né? Tô ensinando vocês a construir foguete. Cada coisa tem sua arte. Eu sei construir foguete que leva ao planeta independente. Eu sei fazer isso. Eu cheguei lá. Fui lá várias vezes. Vários dos meus alunos chegaram. Tô entrevistando alguns deles. Todo santo dia. Vou entrevistar dez até o processo. Então o conhecimento da etapa seguinte facilita a execução da etapa anterior. Não a execução da etapa seguinte. Então se você tá na primeira etapa, Roma, não consigo encontrar Roma, Érico, não consigo encontrar Roma. Você vai conhecer a etapa seguinte. Você não vai executar a etapa seguinte. Você vai conhecer. Você vai estudar a etapa seguinte. Então você vai lá na fórmula. Na módulo quatro ou três. A audiência é três ou quatro. Eu acho que é três. Três. É que as fórmulas... O cinco ao primeiro lançamento é três ou quatro. O cinco ao primeiro lançamento é quatro. Quatro. Você vai lá na fórmula de lançamento e executa a etapa quatro. E aí depois, o módulo quatro. E depois você escuta... Aí, peraí. Aí você volta pra Roma. Não conseguiu executar? Aí você vem e presta assim, ó. O conhecimento da etapa seguinte facilita a execução da etapa agora. Tem gente que vai ter que crer nisso. Vai ter que ter fé. Vou botar um testemunho de uma pessoa que teve fé. Fé de alguém que já fez esse foguete várias vezes. Ele vai e estuda a etapa do lançamento. Érico, mesmo sem ter executado a etapa da audiência, sim. Por que que eu vou executar aquele sem fazer esse? Por quê? Aí você vai entender a primeira lei de Newton aqui. Não. Primeira lei de Newton da física de lançamentos. Ó, a gente podia fazer a física de lançamento. Tô tendo ideias aqui. Primeira lei da física de lançamentos. Física, não tinha a primeira lei de Newton, tem a primeira lei da física. O conhecimento da etapa seguinte facilita a execução da etapa anterior. E aí ele volta pra Roma. Peraí, não tô executando Roma. Ele vai... O conhecimento da etapa seguinte. Então ele vai estudar a escala, mesmo sem ter audiência, mesmo sem ter lançamento. Porque as etapas seguintes provém insights que facilitam a execução da etapa anterior. Então não tem... Se a pessoa tá parada, eu não sei o que fazer, meu Deus, estou na fórmula de lançamento e não sei o que fazer. Você sabe agora. Você conhece a etapa seguinte. Érico, conheci várias etapas seguintes. Você volta no processo de novo. Porque toda vez que você estuda alguma coisa, você deixa alguma coisa passar. Acontece comigo. Eu tô estudando isso aqui. Você tá estudando? Não tô, cara. Inclusive eu tinha que estar, viu? Aparentemente... Você já recebeu a mensagem que vai rolar a prova daqui a... Essa semana ou a próxima? Não. Caraca, não. Tô te dando a mensagem aqui ao vivo pra mil e tantas pessoas. Vai rolar. É. Tá. Então se prepara, viu? Nossa, tem que estudar. Estudar aí essa parada. Mas enfim, eu tô estudando. Eu estudo 10 páginas por dia e depois reviso as 10 páginas. Mas eu vejo que eu perco coisa. E ó... Sim. Né? Deixa eu ver até uma coisa aqui. Um momento. Só um momento, um momento, um momento. Foi. Ó, então é isso. Então o conhecimento da etapa é a seguinte. Então a gente vai pra primeira etapa que é clareza. Roma. Depois a gente vai pra segunda etapa. Uma vez que a gente tem clareza de onde... De que tipo de pessoa a gente quer atrair pra fazer esse 6 em 7. Importante isso. De que tipo de pessoa. E a gente tem que deixar claro não só que tipo de pessoa a gente quer. Mas a gente tem que deixar claro... Qual é o destino que você vai levar a essas pessoas. Porque elas também têm que te selecionar. Então duas clarezas. Quem você quer pra sua viagem. E você tem que dar clareza pra ela se ela quer fazer essa viagem pra onde você quer levar ela. No caso. Você tem que deixar, ó. Tô te levando pra Roma. Quer ir? Mas antes de você falar isso pra sua audiência, antes de tudo, você tem que definir Roma. Depois disso, com Roma definido, você entra no processo de construção de audiência. Você vai construir uma audiência que tá interessada em ir pra Roma. Não quer dizer que vai pra Roma. Que tá interessada em ir pra Roma. É a primeira etapa. Depois que você tem essa audiência, você vai fazer um lançamento pra ela. A audiência é como se fosse a plataforma do lançamento. Você lança de algum lugar, né? Você lança dessa audiência. Mas você não vai lançar da Amazônia. É difícil, ó. Ou você vai lançar do Polo Norte. Inclusive, você tem que lançar de um lugar mais propenso ao lançamento. Pra onde você quer ir. Geralmente são localidades no espaço perto do Equador. Nos Estados Unidos, a Flórida. Ah, tem até uma base aqui no Brasil, né? No Nordeste. Tem. Maranhão, se eu não me engano. É. Perto do Equador. Por quê? A força centrípeta? É essa mesmo? Tem mais força pra... Jogar pra fora da atmosfera? Talvez seja isso. Porque a Terra tá girando e no centro dela a velocidade é maior? Talvez. Enfim. É pra essa audiência que você vai fazer. Então, você vai entrar num processo de construção de audiência. Claro, você só vai executar a audiência depois que você tiver executado a Roma. Mas você não vai deixar de conhecer como executar a audiência depois que você estiver executando. Senão você entra... Você fica parado. E você não sabe. Enfim. E aí depois você vai aprender a lançar. Isso vai vender pra essa audiência. Com integridade, mas com intensidade. Tal que isso tem muitas técnicas íntegras que isso vai acontecer. Isso é uma etapa muito importante. Uma vez que você fez isso, você vai ter um primeiro ponto. Um primeiro ponto no seu lançamento. No lançamento... Eu entrevistei ontem a Patrícia Cavalcante. E cara, o primeiro ponto no lançamento dela, sabe qual foi? Qual foi? 397 reais. Ela vendeu pra Daisy. E ela ensina as mulheres a... Fazer dança do ventre. Né? Dançar. Basicamente. Então, ela vendeu pra Daisy. Olha que interessante. A partir desse ponto, você tem que fazer ajustar parafuso, como ela própria diz. Né? O primeiro ponto... Quem foi a primeira, cara? Nossa, eu tenho que lembrar quem foi a minha primeira entrevistada. Lembrar, lembrar... Adriana. Uf, tô bom. Adriana, o primeiro ponto de lançamento dela foi 7 mil reais. Varia, né? Aham. O nicho dela era de curas... É... É uma terapia de cura. Curando cicatrizes emocionais, pra te dizer a verdade. Então, quem tem uma cicatriz emocional acaba tendo uma consequência no ouvido. A gente acredita que o emocional... Enfim, aí se você cura essa cicatriz potencialmente emocional, você vai curar a cicatriz física. É, ontem na... Ontem na aula de crossfit, um aluno nosso falou assim... Hugo, ó, fiz meu semente, fiz 17 vendas. Também. Só que eu esqueci de perguntar qual que era o nicho e quanto que isso deu de faturamento. Que eu tava... Você sabe, né? Fazer crossfit de máscara. Tudo que você quer é oxigênio. Você não consegue pensar em mais nada. Mas show de bola também, né? Então... Né? Então esse é o primeiro ponto. E aí é o seguinte. O interessante é que as duas interpretaram esse ponto bom. É um bom ponto. Mas nem todo mundo que não entende o processo, que não entende a jornada, interpreta aquele ponto como que deu errado. Ele acha que vai fazer o foguete e o foguete vai sair de uma vez. Não sai de uma vez. Nem comigo construindo. Nem... É engraçado que você vai fazer um foguete novo, né? Grandes empresas. A SpaceX, né? Mandou já trocentos de satélite, gente pra... Mas quando ela vai construir uma nova nave espacial, ela tem começado o começo. Então ela tá construindo uma. Inclusive você vai no YouTube e digita Starship. Eles estão na versão 6 dela. E tá indo bem. A primeira explodiu. Mas por que explodiu? Porque ele tá construindo uma parada diferente. Inclusive ele explodiu por querer. Ele queria saber até quando... Enfim. Podia levar a máquina. Enfim. Mas você tem que ter esse ponto. E aí depois desse ponto, você entra num processo que se chama ciclos evolutivos. Então, no quarto, tem uma coisa que se chama escala. Nessa escala, você vai colocar aí ciclos evolutivos. É o apelido. E de repente... Eu não sei se a gente vai falar de todas as etapas até a faixa preta ou não. Não sei se é nesse episódio ou não. Dito tudo isso, ciclos evolutivos. O que é um ciclo? É uma repetição. O cara tá construindo a nave de novo e de novo e de novo. Só que cada ciclo, ele evolui uma pequena coisa. Eventualmente, você vai precisar de sete ciclos evolutivos pra chegar ao primeiro seis em sete. Sendo que o primeiro seis em sete não te leva ao planeta independência. Depende das suas... Mas enfim. A gente pode até ver o que é o caminho entre o seis em sete e o planeta independência também e tal. Mas é um bom... É um bom... Uma boa... Milestone. É um bom marco. Nessa jornada. Então, a gente tem Roma, a gente tem audiência, a gente tem lançamento e a gente tem escala. Ou ciclos evolutivos. Eu chamo de escala, né? Escalar. Fazer maior. Porque é mais fácil. Quando eu falo ciclo evolutivo, a pessoa vai... Explode a cabeça daqui. Mas não é ciclo evolutivo? Meu Deus do céu, Érico. Então, ciclos evolutivos. Eventualmente, quando você repete essas escalas e aperfeiçoa esses ciclos, você vai chegar ao primeiro seis em sete. E, quiçá, depois, se você quiser caminhar o caminho até o planeta independência. Se você aspirar, chegar lá e me encontrar lá. Nesse planeta. Dito tudo isso, então essas são as quatro etapas de uma maneira mais geral. Entendi. Entendi. E, cara, é difícil fazer isso? Porque, tipo, será que uma coisa que alguém que está escutando a gente agora pode pensar Putz, mas são quatro etapas, eu vou ter que construir audiência, enfim. O que você diria para uma pessoa dessa aqui que está se sentindo sobrecarregado, sabe? Ó, sobrecarregado. Eu diria que a primeira coisa é o seguinte. É difícil. Fazer cem mil reais em sete dias não é para qualquer um. Se você andar na rua, não é para qualquer um. Que nem aprender dança do ventre. É fácil. Não é fácil. Imagino que não. Ó, eu vi os vídeos dela antes. Dei uma entrada para ver como é que ela ensinava. É difícil. Surfar. Que parece ser a coisa mais fácil do mundo. Não é fácil. Principalmente se você quer surfar em alto desempenho. Não é fácil. Treino quase todo dia. E não é fácil. Pode ser divertido para mim, porque eu quero aquele destino. Nada é fácil. Se você aprender kitesurfing, não é fácil. Aprender a falar inglês, muito menos. Está no seu shape que você aspira, não é fácil. Então, a gente começa no princípio que nada é fácil. Agora, a grande pergunta é, você aspira aquele... Passar no vestibular não é fácil. Inclusive, passar nessa prova eu acho que é fácil. A gente só tem que tomar vergonha na cara, né? Mas fora isso, é mais fácil. Mas ainda assim, demanda uma decoreba aí. Entendeu? Engraçado a gente... Será que o vida vai ser essa decoreba toda para o resto da vida, né? Estranho. Mas enfim... A vida, né? Pô, a gente não precisa decorar essas paradas, né? A gente vai decorar e vai esquecer na próxima semana. Ah, com certeza. Eu fico pensando, sentindo... Matéria da faculdade lá também. Mas é o que é? A gente vai alinhar. Decorou, passou por favor. Tem que decorar, né? Mas enfim... Não é fácil. Então, para com essa história de é fácil. Demora quanto tempo? Um ano e meio. Eu não sei. Quanto tempo demora para você voltar ao seu peso ideal? Não sei. Depende da dieta que você faz. Depende de como é que você vai manter. Eu demorei... Qual o momento dele você está... É. Hoje eu tenho um fitness que eu acredito que eu estou... Eu cheguei onde eu queria chegar. Eu cheguei... De verdade. Eu estou satisfeito. Eu cheguei onde eu queria chegar. Estou numa fase de manutenção. Sabe quanto tempo eu demorei para chegar nesse fitness? Eu. Três anos. É a idade do meu filho. E ó... Aos trancos e barrancos. Às vezes eu fazia... Estou falando que você precisa de três anos. Mas eu demorei três anos para chegar onde eu quero chegar. Onde eu quis chegar. Não sei onde eu aspiro mais. E agora eu aspiro os próximos três anos manter. Acho. Essa é a minha... Inclusive manter, se não me engano, tende a ser um pouco até mais difícil do que chegar. Mas... Que não as pessoas achem que isso é fácil. Dito tudo isso, então vamos colocar isso. Escreve aí a segunda lei de Newton da física aí. É difícil. É, exatamente. E não... E não é difícil porque é complexo. Eventualmente a gente vai entender que emagrecer não é complexo. Exato. E emagrecer não é complexo. Fazer exercício não é complexo. Ir na aula de inglês não é complexo. Falar inglês pode até ser. Ir na aula não é. Ir, entrar na água e pegar onda também não é complexo. Aprender a dança do ventre com a Patrícia Calvão não é complexo. Não é complexo. Eventualmente pode ser. Sem jeito. Pode ser. Então escreve a segunda lei. O difícil é fazer o fácil. Então vamos lá. Escreve aí. O difícil é fazer o fácil. Hugo. É fácil. É fácil. Eu vou tirar. O difícil é fazer o simples. Fazer o simples. Isso. Perdão. O difícil é fazer o simples. Eu errei. Acho que fica melhor. Então se você aspira chegar ao planeta independência, você tem que saber dessa verdade. Que o difícil é fazer o simples. E a palavra é fazer. Não acertar. Você não acerta. Então a Patrícia... Inclusive a gente pode até... Eu sei que vocês me mandam um monte de estudo de caso, né? Pra gente comentar. Mas eu acho que eu vou começar a mencionar os estudos de caso da entrevista. Porque eles estão frescos na minha memória. Eu preciso decorar. Né? Mas enfim. Menos uma coisa pra equipe se ela não tiver já feito. Mas ó. A Adriana e a Patrícia. Elas fizeram o simples. A Patrícia é professora de dança. Nada de errado. Certo com isso. Mas não é uma coisa tecnológica. Então o difícil é fazer o simples. E é difícil. O simples é você comer na nutrição. É com você comer o que você devia comer. E não comer o que você não devia comer. É simples. Mas é difícil. Então se você entende que o difícil é fazer o simples. E é isso que faz com que você... E é isso que separa os homens dos meninos nesse jogo. Você pensa. Ó, seguinte. Eu quero ir pro planeta independência. Através do foguete 117. Quero. Ótimo. Vai ser simples. Vai ser simples. Isso eu tenho certeza. Simples. Qualquer pessoa fazer. Desde uma professora de dança até alguém que tem um PHD. Vai ser simples. Só que não vai ser fácil. Porque o difícil é fazer o simples. Então, quem tá sobrecarregado? É simples. Ela vai no GPS. Ou na fórmula. GPS é o que lida da fórmula. E que nem o GPS. Você segue o próximo passo. Érico, não tenho clareza sobre qual é o próximo passo. Aí eu estudo a etapa que você tá, é claro. Se não tem clareza, se você não conseguir executar, o que você faz? Você remete à segunda lei da física de foguete 6 em 7. Que é o conhecimento da etapa seguinte. O conhecimento da etapa seguinte facilita a execução da etapa atual. Você conhece a etapa seguinte. Você já estuda, lê, escuta, vai no carro. Porque ele facilita a etapa atual. Quando você voltar pra tentar, negar, tentar é a palavra errada, procurar acertar a etapa atual, você vai estar mais facilitado se você conhece a etapa seguinte. E a etapa seguinte. E a etapa seguinte. E a etapa seguinte. E se não, se você tá dentro da fórmula, você pergunta. E a gente responde um dia útil durante um ano. Durante um ano a equipe tá lá pra você. Ah, e depois desse um ano? Você pode renovar pra uma pequena taxa. Eu não sei qual que é a taxa que tá hoje a renovação desse suporte. Você sabe, é irrisório. Tipo, 50 reais por mês, é isso? É tipo, é menos? Menos que isso. Se eu não me engano. Se eu não me engano, é menos que isso. A gente só cobra isso pra saber quem tá dentro e quem tá fora. Menos que uma pizzada. Mas isso depois de um ano, tá? Durante um ano. Você tem acesso a tudo isso. O que eu quero dizer é que a gente só renova essa parada pra, enfim, tem essa taxa de pequena taxa de montanhação pra gente saber quem tá dentro e quem tá fora. Senão a gente tem um monte de aluno que a gente não sabe se tá perguntando, não tá perguntando. E não tem como programar. A pessoa paga. Enfim, o fato é o seguinte. O difícil é fazer, eu faço. Então vai rolar o sobrecarregado. E ó, não acontece só na fome. É em inglês. É no emagrecimento. É na dança do ventre. E é também pra quem tá procurando cicatrizes emocionais como a Adriana e a Dalila ensinam. É. Ela ensina as paradas da cicatriz emocional. E é o que é. Então é. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta exatamente. Mas eu quero bem... Eu quero preparar que as pessoas que estão se preparando pra entrar na próxima turma da fórmula de orçamento, dia 14, 5, 5 da manhã, saibam onde elas estão pisando. Que não é fácil. E que é mais que é possível. Porque todo santo dia eu recebo um testemunho de alguém que chegou nesse planeta através desse foguete. Todo santo dia. Hoje eu vou postar um também. É. Lá no canal do Telegram. Boa. E eu acho que uma coisa legal de você explicar também é a questão da... Cada um tem a sua velocidade. É o famoso sem pressa e sem pausa. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente não entende. O que você quer dizer com isso? Eu acho que é legal você dar uma... Pode devagar sobre isso. O que você quer dizer com cada um postar a velocidade? Eu falo, isso aqui não é uma corrida pra ver quem faz 6 em 7 primeiro. Isso aqui, sei lá, numa corrida, nas Olimpíadas, o primeiro... Isso não é um jogo soma zero. Nas Olimpíadas, o primeiro lugar ganha o prêmio inteiro e o resto que chegou atrás não ganha nada. O segundo ganha um pouquinho, muito menos, e o terceiro ganha um pouquinho, e depois do terceiro ninguém ganha mais nada. Isso aqui não é isso. Então, às vezes a pessoa pensa, ah, mas são quatro etapas, é tudo isso, é difícil. E é mesmo, como a Erika acabou de falar. Mas o que você precisa entender é que isso não é uma corrida. Isso é uma jornada pra você aprender a fazer isso daí. E à medida que você depois aprender, utilizar pra você chegar na sua independência. Logo, o importante é... o difícil é fazer o simples e fazer o simples consistentemente. Não importa... sei lá, tem gente que assiste a fórmula inteira em três dias, cara. Tem gente que assiste a fórmula inteira em duas semanas. Tem gente que assiste a fórmula inteira em três semanas. Tem gente que assiste a fórmula inteira em um ano. Tem gente que ainda não assistiu a fórmula inteira. Tem gente que ainda não assistiu a fórmula inteira. Porque tá procrastinando, a vida tá acontecendo. Exato. Eu lembro que tem o Beirão. O Beirão é um exemplo incrível. Tava no nosso grupo de faixa preta por muito tempo, quando faixa preta não precisava ser faixa preta pra estar lá. Era bem nos primórdios mesmo. A gente olhava pra cada pessoa e deixava entrar ela no grupo ou não na época. Selecionava, basicamente. E ele ficou uns três anos sem fazer nada lá. Uns três anos sem fazer nada. Eu falava, cara, por que que Beirão me paga pra estar nesse grupo aí? É caro, né? Hoje, o grupo do Platinum custa 140 mil reais. 137 mil reais. A vista. Por ano. Ou cento... por ano. E ou 178 mil em cinco vezes, se não me engano. E ele renova mais de... Eu vou ver... Eu vou receber a renovação dele de novo. Só pra falar o... Ser impecável na minha palavra. Mas é a maior taxa de renovação que tem do nosso grupo. Dito tudo isso, depois de três anos, só observando, ele lançou um negócio que, se não me engano, ano passado faturava cerca de 80 milhões por ano. Em infoproduto. Acho que era 70, 80. Posso estar errado, tá? Mas era... Vamos acertar aqui. Impecabilidade da palavra. Dezenas de milhões de reais. Pra não errar. Agora eu tô... Pode vir me auditar. Entendeu? Dito tudo isso... Dezenas de milhões de reais. Dito tudo isso, ele tinha velocidade do Beirão. Ele ficou só matutando. Por quê? Cara, ele tinha acabado de vender uma empresa. Ele tava cansado. Depois teve filho. Acho que foi mais ou menos alguma coisa assim. Ele resolveu dar um tempo. Mas ele continuou o quê? Afiando o machado. Afiando o machado. Porque quando ele deu a machadada, foi forte. Mas você tá certo. Tem os coelhinhos e as tartarugas e cada um com a sua velocidade. Quem sou eu pra impor velocidade pra vocês? Desde que não tenha pausa, né? Exatamente. Você chega lá, você chegou, acabou. Você aprendeu e aí você vai executar. Pergunta pra tartaruga, né? Pro pessoal que demorou mais se não valeu a pena, né? E ó, eu sou um perfil coelhinho, naturalmente. Eu pego uma coisa e fico fissurado enquanto eu não termino. Então quando eu fui no meu 6 em 7, aquilo não sai da minha cabeça. Eu fico muito intenso nisso. E não é só no 6 em 7, não. Tudo na minha vida. E tem outras pessoas que têm um perfil diferente. A Luciana Fior. Clássica, orgulhosa, tartaruguinha. Demorou quatro anos pra fazer o 6 em 7. E ó, se tivesse apressado ela, ela não seria tão feliz quanto ela é hoje. Porque ela queria no tempo dela. Não adianta, se você apressa uma tartaruga, você estressa o animal. Não é pra estressar. Agora, tem o coelhinho maluco que não segue o método. Esse é ruim, porque ele não chega lá nunca. É o cara que toca violão e não toca uma música até o fim. É outra música mais legal. E sempre pula antes. Então, tanto coelhinhos e tartarugas, eles são... A tartaruga não é uma pedra, como diria a Luciana Fior. Eu sou devagar, mas eu não paro. Eu sou devagar, mas eu não paro. Teve uma pessoa que ela fez uma pausa e ela falou assim... Ela fez uma palestra num evento ao vivo. Se não me engano, do ano passado, a pessoa falou pra ela... Acho que foi assim, gente. Posso estar errado. Mas é mais ou menos assim a ideia. Ela falou assim... Oi, Lu. Eu sou uma tartaruguinha também. A Lu é? E aí? Em qual lançamento você tá? Ela falou assim... Ah, faz 20 anos que eu não faço lançamento. Ela falou 20 anos, né? Ela falou... Eu nunca fiz um. Eu não comecei. Não tô estudando. Ah, é a tartaruga, né? A Lu falou assim... Então, você não é tartaruga. Você é pedra. Pedra é diferente de tartaruga. Então, pedra não é tartaruga. Então, todas as duas coisas. Cada um com o seu tempo. Show. E, cara... Dá pra pular alguma etapa? Ou dá pra, tipo, priorizar? Ah, não. Eu vou fazer só umas duas ou três. Fazer duas etapas só. Dá, dá sim. E, ó... Só que toda vez que você pula a etapa da receita, você tá entrando numa outra receita. Todas as vezes que você pula uma etapa de uma receita, você tá entrando numa outra etapa da receita. E se você não tem muita expertise... É tipo o GPS. Pensa no GPS, tá? Pra você pular o que o GPS te pediu pra fazer, você tem que manjar muito do caminho. Você tem que manjar muito da... Vamos supor que você manja da estrutura de como a cidade funciona. Mais ou menos. E você não sabe o caminho, mas você acha que deve dar lá. Então, você tem que conhecer muitas... Ou você conhece muita cidade. Isso é, se é um faixa preta. Então, você pula etapas. Inclusive, os faixas pretas, eu falo pra ele pular as etapas. Eu falo pra ele desconstruir a fórmula. Eu falo pra eles testarem outras coisas. Baseado nos fundamentos. Menos... Menos GPS pra eles. Pelo contrário. Se eu pudesse tirar o GPS deles, eu tiraria. É difícil depois, mas eu tiraria. Mas eles já estão... Eles entendem tanto a etapa, que eles até esqueceram que a etapa é uma etapa. Eles já fazem isso automaticamente. Depois dizem que nem é uma etapa. Eles esquecem. Fazem tantas vezes que esquecem. Ficou natural. Normal isso com movimentos, né? A gente esquece as etapas de andar. Mas quem tem filho que aprende a andar, começa a descobrir a distribuição de peso. Não é uma coisa tão simples assim. E basta você andar em uma coisa diferente pra você ver que é difícil. Ah, e passa a ser andar numa bicicleta. A gente esquece a etapa do que andar numa bicicleta. E hoje eu tô aprendendo a etapa de fazer um 360 numa prancha. Tem todas as etapas, Hugo. E aí o mais louco disso tudo é que hoje eu acerto duas em dez. Ontem eu acertei duas numa mesma onda. Mas você acredita que eu, eu, é uma etapa. Você faz assim, agacha de um jeito, ombro do lado, ombro do outro, velocidade assim, no ponto assim, puxa do ombro lá. E às vezes eu erro uma etapa. E aí eu erro tudo. Vai chegar uma hora que eu vou ficar igual o Prota. O Prota não pensa em fazer um 360. Ele pega a prancha, vai lá e faz. Tá tudo automático já. Não tá no consciente mais. Ficou inconsciente. E ele consegue desconstruir essas etapas. É mesmo. Ele consegue mesmo. Inclusive ontem foi muito massa. Ele foi lá com a gente. E aí eu tava errando, errando, errando. Ele me tirou da água e falou assim no vídeo. Érico, ó, você tá fazendo aqui. Né? Muito na parede. Desce pra base. Aí eu desci pra base e acertei dois na mesma onda. Por que que antes eu desci? Mas antes, não é que eu nunca desci pra base, Hugo. Só que eu descia pra base com ombro aberto. Ombro aberto. Aí você tem que fechar o ombro. Você tem que descer pra base olhando pra onda. É muito louco isso. Mas agora que ele resolveu o problema do ombro, eu esqueci da outra parte que tinha que ficar base. Então é muito feedback mesmo. Eventualmente eu ia ficar girando igual a enceradeira. Um dia eu ia acertar. Só que com o cara dando feedback, com o vídeo fica mais fácil. E aí teve uma hora que ele... Aí teve uma hora que eu falei. Ah, Érico, naquele lugar. E eu não ia pra aquele lugar. Ele falava pro lugar e eu não ia. E ó, eu sabia que era o lugar, mas o meu corpo não ia. Não ia. Você sabe quando você fala pro seu corpo, vai, faz isso, o seu corpo não obedece, assim? Aí ele pegou uma corda, que é essas cordas que amarram barco, e pegou a corda e jogou na onda. E deixou a corda andando assim, sabe? Falou assim, Érico, é aqui. Aí meu corpo entende isso. Entendeu? Aí eu fui lá e fiz mais um 360. Não sei se foi mais um, mas errei um monte também. O braço vai cansando, né? Eu tô até com esse braço cansado de tanto fazer isso. Mas enfim, o fato é o seguinte. É isso. É fazer o simples. São várias etapas. Você pode pular a etapa ou pode, se você quiser. No começo eu não aconselho. Até porque você não vai poder ter a chance. Se eu resolvo fazendo um lado diferente onde o Proto tá falando, ué, por que eu tenho Proto lá pra mim? Por que eu paguei o cara? Na verdade eu não sei se eu paguei não. Tava fazendo isso. Dito isso Proto. Eu acho que ele não tava pagando pra dar aula não. Eu acho que ele tava surfando, ele tava ensinando. Mas enfim. Dito tudo isso, mas pra que eu tenho ele lá? Bom, eu vou sozinho então. Tá tudo bem. Se você acha que sabe o caminho sozinho, vai lá e faz os 360. Tá tudo bem. Então você pode pular etapas. Eu pulo etapas. Eu adiciono etapas. Mas eu acho que você deve procurar fazer isso depois que você já sabe o básico bem feito. Senão você nunca chega lá. E não sabe onde você tá errando. Muito bom, cara. E pra deixar claro, tá? Nos próximos dias, então as quatro etapas são Roma, Audiência, Lançamento e Escala. Também conhecido como ciclos evolutivos. E a gente, nos próximos dias, a gente vai dedicar um episódio pra cada uma dessas etapas. Então a gente vai realmente explorar. Elas são essenciais. Principalmente agora no começo. E a gente vai explorar com profundidade cada uma delas, tá? Então hoje foi um episódio pra vocês terem a noção, né? Primeiro, você lembra do Eric falando, cara, primeiro você tem que ter a noção do todo. Você tem que conhecer tudo. Até porque quando você conhece as outras coisas, fica mais fácil você aprender e executar a atual. E nos próximos dias, a gente vai entrar e mergulhar com bastante profundidade em cada uma dessas etapas, tá? Bom, chegaram várias perguntas aqui com relação às etapas. Então, quanto tempo eu demoro pra criar uma audiência? Como é que eu faço pra entender melhor o meu produto e a forma de oferecer meu produto pra eu poder ter clareza, pra eu poder fazer o lançamento? Então, eu não vou responder, não vou passar essas perguntas pro Eric hoje não, porque como eu falei, a gente vai ter um episódio pra cada etapa, pra gente ir com bastante profundidade em cada uma delas. Então, por hoje, é isso. Eu não vou também fazer essas perguntas pra ele, porque a gente tá caminhando pro final desse episódio, pra esse episódio não ficar gigante também. Então, é isso aí. Então, vamos revisar. Quatro etapas por seis em sete. Se eu fosse fazer uma prova, será que vocês teriam decorado? Tô falando pra não decorar, né? Ó, Roma, audiência, lançamento e escala. Pera aí. E qual que é a coisa que a gente quer fixar nisso? pra vocês? Primeira lei dos lançamentos seis em sete de Newton. Não é de Newton, não. O conhecimento da etapa seguinte facilita a execução da etapa anterior. Quando eu falo facilita, é facilitar, tornar mais fácil. quer dizer que vai ficar fácil. Vai tornar mais fácil. Eventualmente, quanto mais você conhece a etapa seguinte, mais fácil, mais fácil, fica a etapa anterior. Quanto mais fácil fica a etapa anterior, mais probabilidade você tem de acertar. Então, quando você fica parado numa etapa, você vai pra... Você conhece essa etapa, claro, né? A etapa atual você tem que conhecer, senão... E aí você vai pra etapa seguinte. E aí você volta. As chances são que vai ficar mais fácil. E aí, não ficou, Érico. Aí você vai pra etapa seguinte e na etapa seguinte. Conhece. Aí depois revisa a etapa seguinte também. E aí você vai conhecendo as etapas seguintes pra ficar mais fácil. E lembrando, a sacada nesse jogo, cada jogo é um jogo. Na construção de foguete, é fazer o simples. Porque o difícil é fazer o simples. E ó, não é só na fórmula de lançamento, não. É na vida. Isso aí, cara. Bom, então, esse foi o episódio de hoje. É isso aí, Hugo. É isso aí. Valeu, cara. Um abraço. Tchau.